Salve rapaziada, beleza? Galera seguinte, vou pedir a vocês aqui que me desculpem porque aconteceu alguma coisa aí com a minha placa de captura galera, que ela não gravou o som do jogo eu achei meio esquisito, mas como eu fiz a missão né, eu não tenho como repetir essa missão porque eu não lembro qual seria a missão exata, entendeu? Eu teria que começar um novo jogo, mas eu não lembro a sequência exata, para não perder esse capítulo galera, infelizmente o jogo ficou sem som, só ficou com a minha voz mesmo na narrativa né, mas o jogo ficou sem som, eu peço desculpas a vocês, antes não vai acontecer mais essa falha galera, sinto muito, mas foi algum problema na placa de captura, eu estava gravando nesse dia, foi um domingo né, eu gravando várias sequências, acabei não notando essa falha, mas eu só anotei essa falha nesse vídeo, beleza galera? Então, muito obrigado por esse pouco tá acompanhando assim mesmo né galera, deixa aquele joinha e vamos pro detonado né galera, melhor acontece isso né, valeu, obrigado. Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado de GTA 4, galera agora nós estamos aí, estamos aí na hashtag 32 galera, é, estamos aí no novo bairro né, vou falar assim, um bairro de luxo, mas, mas, mas já é alguma coisa né galera, vamos procurar aqui um, um veículo para ficar a pé né, estamos com algumas armas já, algumas armas já, estamos com a 12, pistola, bastão, buzi, perdi, 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 perdi meu carro mano, perdi não, ó, tá fazendo porrada lá, caraca, largo o like aí galera, rapidão, enquanto eles estão brigando ó, ó, já era, tchau, nem precisei roubar fi, não roubei não, tava aberto o carro, fala lixo, e aí e aí e aí bom, resumindo que a conversa ali, ele falou que ele é morto, aí o Nico falou que foi leal a ele, aí o cara falou assim, ah, você matou o Nicolau, mas eu matei o Nicolau porque o cara mandou, entendeu, aí eu falei para ele, mas não foi o que matei o falso, entendeu, só que mais cedo ou mais tarde vai se encontrar, então vou continuar nossa remissão aqui de boas aqui eu agora tô, eu agora tô de use fi, eu de use, você sabe como é que fica né, bora, 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 bora É, o Nico evita ser visto, cara, porque ele é ilegal na cidade, entendeu? É, o Nico evita ser visto, cara. É, o Nico evita ser visto, cara, porque o Nico evita ser visto, cara, porque o Nico evita ser visto. É um código, vamos ver, quer saber de dinheiro, cara. Ainda bem que é aqui perto, né? O bagulho ia ser por aqui, velho. Mova-te, cabrão, mova-te, cabrão. Essa rua aqui, né? Saque esse candangue aí. Tô aqui, otário. Chora, vou pegar outro lá. Droga, o cara deu a volta, mano. Bora, carro. Carro pesado é uma merda, velho. Caraca, me enganou bonito agora, velho. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Faz isso não. Bora, 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 bora. Aí batei. Ah, meu Deus do céu. Eu ainda bati na polícia ainda. Eu ainda bati na polícia. Já era, filho. Chora. Já era. Quebramos já, filho. O bagulho é doido. Só escapar da polícia e finalizar a missão. É isso aí, turma. O negócio não foi fácil, né? Já era, filhão. Pode botar no terno aí. Colocar pra dormir de pé junto, beleza? Tá feito. Tá feito, filho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá falado. Não, não. A galera já vai largar o like já. Já vai largar. Simbora, simbora. Só fugir da polícia agora, filhão. Só preciso dar um... Droga, dois estrelas nesse carro pesado. Fica complicado. Ficou lá, ficou lá. Opa. Deu bom, deu bom. Deu bom. Ficou na parede. É isso aí, galera. Finalizando o vídeo aí, ó. Finalizando a missão aí. Muito obrigado aí. Larga o like aí, turma. Vamos largar o like aí que foi... Foi... Tenebroso essa missão aqui, velho. Só... Só fechar aqui agora. Aê. Valeu, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.